Quero mandar o meu salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente Seja você também um membro deste canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais Tamo junto meus mitos, forte abraço e um salve do Agente Negão Salve mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, esteja aí trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! E eu estarei trazendo para vocês novamente aí o vídeo lá do canal do narrador Piruleta Melhores memes do Tua Game Mano 10 minutos de meme parte 13 Como é que fiz uma enquete aí no canal, de repente vocês devem ter visto Onde eu pergunto se vocês ainda querem que eu traga esse tipo de vídeo Porque teve muita gente falando que está sendo muito repetitivo O narrador Piruleta está trazendo bastante vídeo, até porque esse é o forte do canal dele Ele começou o canal dessa forma e tal, ele pode até trazer outras coisas que, mano, para mim está de boa Mas, né, eu estou trazendo vídeo dele também porque muitos de vocês estão pedindo como está aparecendo aí agora para vocês Não se preocupem porque quem conhece e acompanha o meu canal sabe que eu não trago somente vídeos desse canal Eu trago de muitos outros canais, né, então você não pode dizer que eu estou sendo repetitivo Então, se você gosta desse compilado que eu assisto aqui, vocês gostam de assistir comigo, então fica até o final, beleza? Se você não quiser ficar, eu quero fazer o que? Paciência, é só você nadar com um tubarão A não ser que você seja inscrito, né, mano? Você pode nadar com um tubarão também, mas nesse caso vai ser com amor Hoje eu vou deixar o seu like bem esperto para ajudar o negão Se inscrevam no canal, ativem o sininho E se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos Ai, que delícia! E o rei, tem a poderosa Black Shark que está ali para você beijar à vontade Continue aí sentadinhos me dando visualizações E você já sabe o esquema do canal, é só você dar uma nadada com um tubarão E nesse caso, não vai ser com amor Vem brincar comigo, vem! Então, sem mais enrolação, sem demora, bora para o que interessa direto Para o resto, é claro, depois da nossa vinda Valeu, bora! Aí o Nardo falou que tinha que deixar o like e tal, tinha que dedar Eu falei, peguei, mano O negócio de dedar, aí tem que se inscrever e deixar o like, mano Vamos lá O que é isso, pô? O que é isso? Não entendi essa imagem Na minha opinião, além de conversas com o Carilli e perguntas para ele em relação a isso Você tem uma grande diferença na zaga O Henrique e o Gil Oi? Você está falando do bestiário? Isso só porque eu estava testando ele Ah, descobri, sem a cabeça eles são inofensivos Por favor, não Não queremos guerra Viajamos até o seu planeta para achar a garota do mal Então, vocês também viram a fita? Nosso satélite captou e achamos que era putdank Isso foi na semana passada Ah, viu só? Todos eles são de paz E se são de paz, por que estavam cantando no celular? Ah, é assim que dizemos oi Se achou isso, é esquisito Vejam como fazemos xixi Desapega, cara Desapega de mulher Mulher não vai fazer você ser um homem melhor ou não Então é isso aí, rapaziada O negócio de chupa r... O que aconteceu? O que aconteceu? Ih, vamos ir para uma cobra Ih, ele vai pedir para eu chupar Ele vai pedir para eu chupar ele Será que eu chupo, galera? Será que eu chupo ele, velho? Só na bobeiragem, hein? Só na bobeiragem, calma aí Ninguém mais vê, calma aí, está no meio do máximo Não vai ver Isso só porque está nesse recheio no bueiro Você vai ver? Socorro, Cacau Cebolinha, mas que hora você escolheu para nadar no bueiro? Me ajuda a sair daqui, Cacau Socorro Tá legal, tá legal Vou ajudar, calma Lápido Ô, Cebolinha, pare de correr Assim eu não consigo alcançar você Sou eu? É a coleteza que está me levando Gente, está ficando escuro Rápido, segure na minha mão, Cebolinha Cacau, cadê a sua mão? Cadê? Aqui Pronto, já peguei Eu também Puxa, como a sua mão está diferente, Cacau Tá diferente, Cacau Né? Sim Sim Engraçado Eu ia dizer o mesmo que você Ué Mas lá onde você está me levando, Cacau? Puxa Agora eu vou pedir o som dos animais Não, Pivete Cai no bruto, assim Olha o Trevis No bruto, comeu meu botão Como assim, mano? Você? Queria ser o que? Uma ambulância Uma ambulância? Uma ambulância Os enfermeiros pegarem eu Abrir a minha traseira Enfiar com maca com tudo pra dentro E depois de simbola Eu ficar gritando Vou te dar um saco de laranja Quanto tempo você leva pra chupar meu saco Depois que eu me abaixar e me sentar numa cadeira Pode voltar pra marcar, meu filho Aqui é acostumado chupar esse negócio É Ai, caraca Caralho, o maluco é bravo Isso não foi de verdade Foi uma vantagem, não é possível Vem, olha o tamanho desse bagulho Que nem mingado Não entendi Peraí, deixa eu voltar aqui Não entendi, volta E aí, olha o tamanho desse bagulho Não entendi, não é possível Que nem mingado Não entendi Então ele é Então ele é O pai Pai, que foi eu, moleque O que você está com essa cara de choro É porque eu perdi a visidade, pai Finalmente meu filho virou homem Se ele está aqui do lado do papai Para o papai conversar com você, filho Então, pai Minha bunda está doendo tanto que eu não consigo nem ser O que você está com essa cara de choro O que você está com essa cara de choro Eu nego, eu nego, eu nego, eu nego. Não, eu vou te mandar mais, tá ligado? Me liga, eu vou fazer um teste da cadeira com você. Vou fazer uma pergunta a você. Existem duas cadeiras, você tem que sentar em uma. Uma tem um bolo e uma tem uma chibata. Você prefere sentar no bolo e comer a chibata ou sentar na chibata e comer o bolo? Ó pra aí! Ó pra aí! Pô, ó pra aí, irmão! Esse é a mídia que você tem? Que pergunta besta é essa, velho? Malu, maluco, maluco. Eu sou o meu... Ó pra aí! Vem, vem! Opa! Eu sei que na chibata eu tô comendo bolo, ó! Hum, então ele é? É! Não sinto anything! Vou sair com meu amiguinho, já tomei banho com ele, ó. Thank you! Vamos sair hoje. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Vamos sair hoje. Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Beijo! Ah! Tá dizendo que quer dar uns amassos comigo? Ah, esse já passou. Vem, vem, querido. Será que consegue... Agora eu não lembro se esse daí foi no Rafu ou se foi no... aqui mesmo, no narrador. Mas essa cena aí eu já vi. Como isso? Você já foi beijado, não foi, amorzinho? Ah! Ah! Não seja ridículo, é claro que eu já beijei! Vem que foi um cara, mas mesmo assim... Mano! Agradece o Sub, ele já não consigo ler daqui, mano. É, esse também eu já vi também. Vivo Lixo Pano 69. Acho que foi aqui no... Vivo Lixo Pano 69. Muito obrigado pelo Subprime. Repetiu aí, hein, Piruleta. É o nome dele? É... 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 Vivo Lixo Pano 69. Fala rápido o nome do cara, mano. Vai ficar gaguejando aí. Vivo Lixo Pano 69. Só a Edson que mudou. Vivo Lixo Pano 69. Verde. Vivo Lixo Pano 69. Música Eu vou lançar... Destruindo a... Sem sacanagem, Marcelo. Precisa ser radical assim, irmão? Precisa. Viu, viu? Viu que eu fiz com o outro lá um outro dia, aí? Só até na notícia. Noticiária aí. É, eu lembro dessa notícia. Foi você? Foi eu, foi eu? Então só mais um minuto aqui O meu diretor tá falando aqui do ponto Pra eu repetir a pergunta pra você que eu não lembro mesmo aqui da resposta Você prefere homem ou mulher mesmo? Homem, irmão, claro que é homem, né? E isso é só porque... O que lolesce rapidinho, mano? Mano, eu acho que o moleque é... Na moral O Bruno Massayuki fala Abraço pro Dramando, abraço pra minha prima O nome dela é Deide, Deide Costa É um abraço... Ah, eu caio Meu Deus do céu Já passou já? Ah tá Não fiquei olhando Não dei mole Tá falando assim a maneira do boneco feito a caraca aí Tá aí, galera, esse daí foi o narrador Piruleta pra vocês, muito bom no compilado dele Embora teve uns dois aí que Eu já tinha visto no canal dele, agora eu tô em dúvida Eu sei que um foi no canal dele, daqueles caras lá que falam do tal do Vivo Lixo Eu não vou recompletar aqui porque senão eu vou cair na zoeira O outro também, eu esqueci agora qual, mas eu não lembro Eu sei que foram dois Mas enfim, de qualquer forma, tirando esses dois que eu já tinha visto Ficou bem legal aqui o compilado, tá de parabéns como sempre Link desse vídeo dele estará na descrição, galera Pra vocês irem lá ajudar o cara, beleza? E eu vou ficando por aqui Comentem, deixem mais comentários, mais pedidos aí pra mim Pra eu poder fazer os reacts pra vocês, beleza? Muito obrigado a todos Se cuidem e aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu Ei, Patrick Oi Por que os ítens não gostam do canal do Alexandre na área? Não sei, por quê? É porque eles gostam das patrobras Alexandre na área Feger F EQ F F F F F F F F